Isso é grave, Lula dá casa de graça para as pessoas e ainda ajuda elas a pagar dívidas. É isso mesmo, aqui é o Prosa Política Direto de BH, curte, compartilha, comente, me ajudem aí. O Desenrola Brasil virou lei e tirou muitas famílias do saldo negativo e do nome sujo. Não só os mais pobres, mas também muita gente da classe média. Portanto, uma conquista aí do governo Lula. As casas da minha casa, minha vida, serão de graça para as famílias mais pobres, ou seja, aquelas que estão cadastradas no Bolsa Família e no BPC. BPC, elas não precisarão pagar mais as suas parcelas. Isso é justiça social. Os mentirosos não conseguem confrontar fatos materiais, por isso inventam mentiras no campo moral. As velhas táticas do falso moralismo. Mas quem está antenado aí não cai no truque, nesse velho truque aí do pastor, do falso pastor, e nem nesses truques da loira do banheiro. É o governo Lula, cuidando do povo, que percebe o Brasil decolando de novo. Dividesia Crescentes. Obrigado.